Seu consumo de consabe Vou fumar mais um cigarro E acionar os seus racaios Uma, uma ou dois, uma vez Bem seguro de escolhas E de erros tão comuns Onde nossos invisíveis perseveram nós Seu riso nos traz a miséria Sua vida, o seu padrão Pague o preço da sua verdade Quem sabe assim terá o seu perdão Olhe dentro de si mesmo Consequências do que você cãozou Eu gostar tão mais tão falha Aprecie o seu novo mundo O preço da vida é fácil, não tão caro pra você Esperando um belo dia que assuma o poder Seus caminhos tão errados Seus caminhos tão errados Te tornaram só mais um Aliado do sistema Cidadão modelo Seu riso nos traz a miséria Sua vida, o seu padrão Pague o preço da sua verdade Pague o preço da sua verdade Quem sabe assim terá o seu perdão Pague o preço da sua verdade Pague o preço da sua verdade Pague o preço da sua verdade Tchau, tchau.